Falei de pecuária, deposto. Essa é uma área que ainda resiste, do ponto de vista, se você pensar. Então, próximo do Macapá, hoje, com asfalto, com energia elétrica e tal. Vem aumentando a densidade, porque agora virou área de refúgio, de veraneio, da população urbana, de chácaras e tal. As atividades tradicionais estão perdendo, né? Sim. Na verdade, você sente que ainda continua havendo êxodo rural nessas comunidades, aqui, por exemplo? É, de certa forma, hoje é uma história de fluxo e refluxo. A minha família é um exemplo de êxodo rural. Saímos, não chegou na idade de escolar, não tinha escola, foi para a cidade. Aquela velha história. A gente observa um movimento contrário, de certa forma, hoje. Você vê comunidades que estavam, que praticamente morrendo, de repente chega a energia, chega o asfalto, e você vê várias pessoas voltando. Pessoas que já moram na cidade, fazendo casas novamente nessa vila. A comunidade da ressaca ali é muito peculiar, bem representativo disso. Eu lembro que tinha ali umas quatro casas, hoje você vê que tem uma vila grande, né, distribuindo. Gente que voltou para lá, e gente que mora em Macapá, mas vem sempre passar o seu final de semana. Sobretudo os velhos que estão voltando, isso é uma coisa interessante. Se aposentou na cidade e tal. E a juventude? A juventude sempre atraída pelo urbano, né? Não tem opção, o que é que a galera vai fazer aqui? Qual é a alternativa que esse povo tem de trabalho, de educação aqui? Apesar da gente considerar que pode ter avançado isso, né, do ponto de vista de educação, ou seja, houve uma maior descentralização, mas é muito pouca. O povo não tem comunicação, a única comunicação é a rede bobo. O que você acha que as políticas públicas básicas não chegam nessas comunidades, ou demoram a chegar, enfim? A verdade é a falta de boa vontade de quem governa, entendeu? Dizer que não tem recurso, que não tem nada nessa história. A gente sabe que tem recurso. É questão de prioridade, é o que define. Então, se você define que vai colocar o serviço, de fato, o serviço público para o público, ele chega. Mas o que é que nós temos? Pega o exemplo desse ano, né, da eleição do orçamento. Sabe que a Assembleia do Amapá, os deputados do Amapá, é uma das assembleias mais caras do país, né? 150 milhões. Foi o orçamento da Assembleia esse ano, para o ano de 2010. Isso significa 520 mil reais por mês, por cada um dos nossos parlamentares. Então, dá para você ter uma ideia por que o serviço público não chega ao público, né? A grana fica aí para esses caras, né? É a prioridade. 24 de estado. Vamos embora, meninos? É aqui.